rapaziada seguinte hoje eu vou fazer uma gameplay de minecraft e mano aonde eu vim parar eu andei pensando e assim resolvi gravar uma em crédito porque eu prometi pra mim mesmo que esse ano eu ia gravar tudo que me desse vontade eu vou gravar e nada vai fazer voltar atrás tá decidido e bom ah meu deus o júnior tá virando um gol no play nesse canal cadê os vlogs vai parar com os vlogs calma rapaziada menos drama por favor menos drama eu vou gravar um minecraft porque eu quero que vocês vejam minha reação assim a última vez que eu joguei foi ó em 2017 2016 sei mais ou menos o que precisa mas nunca mais joguei não sei como tá não sei como tá depois da atualização então hoje vocês vão ver comigo fica até o final tá porque esse pode ser uma série de um capítulo dois dez esse pode ser o um minuto não sei mas vou fazer e tá decidido e ponto sem mim e pronto entrei no mundo já comecei na floresta aqui primeira coisa que eu sei que eu tenho fazer e atrás de lã preciso dar um assassino matar os bichinhos para poder pegar o algodão e fazer a cama não sabia que era feito algodão então vamos procurar aqui que a gente precisa de como cão pelo menos isso de passar a noite eu fico tranquilo o resto eu me viro então bora ver aqui bora lá tá piola mano foi um abismo velho vocês viram andei dando gameuva já de início então bora ver aqui preciso de uma ovelha de uma ovelha olha uma vaquinha mano a desculpa mano é um casal vou ter que fazer isso bora lá toma 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 ae essa já foi hein rapaziada vou me ajudando quem é mãe crefeteiro aí já vai me dando umas dicas tá ligado porque assim eu preciso de ajudar vocês não entendo muito quero fazer portal para fazer um monte de idéia então quero que vocês me ajudem muito e nessa nessa jornada tá ligado quero montar um monte de coisa interessante a uma galinha é um pato mas vou matar mesmo assim toma 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 não 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 bora eu preciso é um frango um frango caralho é um pardo velho mas não vou dar bola melancia o beleza aqui melancia mantém só tá ligado melancia aqui no piauí é só o que tem então vou pegar para poder tomar uma refeição comer na verdade então bora lá bora lá rapaziada vou pegar um pouco de madeira porque assim eu preciso de madeira para fazer a cama não se faz só com o condão pelo melhor que eu sei bora lá agora vou pegar um pouco dessas terra para uma tática que poucos de vocês vão saber o que eu vou fazer com isso aqui preste atenção vocês vão ver a decorrer do vídeo isso é muito importante pegar aqui pronto o ovelha mano uma ovelha toma um coro é isso que eu tava querendo desculpa né desculpa desculpa pronto uma lá preciso de mais duas outra duas o meu deus caí na malevolência toma 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 vai 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 toma consegui três lá agora é o seguinte preciso fazer a mesa para poder fazer essa cama tá ligada preciso fazer isso estou pensando em montar uma casa na árvore para poder passar a noite pelo menos sim os bichos não vão me atacar então vou caçar aqui uma árvore vou fazer logo aqui a mesa que eu vi madeira cadê cadê pronto selecionar aqui pronto agora pesquisar aqui fiz prontinho agora vamos lá preparar a cama para poder nós passar a noite sombria que é o meu maior medo é isso aí bora lá agora eu vou tirar essa mesa daqui deixa eu destruir tive que mudar de câmera porque minha câmera descarregou a melhor descarregou então bora lá rapaziada já tô com a cama preciso de uma árvore vai ser aquela bem ali do canto ó vou montar uma casa bem ali momentâneo eu preciso montar um império para mim quero montar várias coisas top mas preciso da ajuda de vocês para minério para enfim construir tudo que precisa de vidro barco então agora que é o que eu vou falar para vocês ó toma toma sobe essa é a tática para mim subir se ela tivesse algum bicho subi bicho tá me atrapalhando deixa eu subir aqui um pouco mais para cima pronto vou passar a noite aqui vou me abrigar na hora que estiver escurecendo eu vou dormir mas antes precisa equipar essa casa na árvore não posso perder de jeito nenhum porque aí eu vou minerar tudo mano minerar tudo por aqui ó pronto vou colocar aqui aqui deixa eu pera aí vou fazer um um cerco a minha volta aqui aqui pronto cozinha do sol já estamos de tarde vai escurecer e eu tô abrigado fora de abrigo eu não tô vou tirar isso aqui eu acho que vou colocar de madeira acho que é mais seguro para nós que aí eu coloco a cama em cima durmo e amanhã eu vou com tudo vou com tudo preciso construir alguma coisa preciso construir uma fazenda quero construir todas essas ideias aí pronto escureceu vou atacando aqui pronto pronto dormir ai vai amanhecer o dia embora lá onde é que tem um monstro queimando fogo ali ó pronto tira essa cama daqui vou carregar ela comigo porque caso eu não achar casa na árvore eu tô com ela não vou botar ela aqui de novo pronto vou botar ela aí porque aí se eu morrer eu subo lá e durmo de novo não vou perder a casa da árvore de vista não é possível agora como é que eu vou descer daqui pula pula ai levei dano ai pronto agora vamos minerar tudo vamos caçar carvão vamos caçar um monte de ideia top olha uma vaca aqui caramba tem um bicho aqui corre ai mano levei dano sai daqui sai daqui não mano achei carvão tô numa caverna como é que eu saio daqui olha aqui ó uma vaca cadê minha casa eu vou perder a casa da árvore de vista não é possível cadê minha casa na árvore eu perdi minha casa na árvore mano mano olha isso aqui velho esse abismo esse lugar é top para explorar para achar ouro essas coisas tudo tô à procura aqui da casa mas não achei simplesmente me perdi sou um ser perdido da minha cama agora não tenho cama não tenho abrigo não tenho nada tá ligado só tenho comida vou matar esse povo aqui não cadê minha casa e eu sei lá vou comer um frango como é isso aqui pepe seguindo viagem bora lá já era perdi preciso procurar ovelha pegar aqui logo essas ovelhas meu deus ela tem um filhinho ela tem um filhinho vou ter que matar mesmo assim desculpa mano mas não preciso da tua lã será que se eu matar ele ele tem pera ó meu deus tá comendo mas toma 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 matei matei um animal indefeso mano ele não tinha nada não tinha nenhum algodão para mim carai velho tem abelha larva mano tem até abelha o mani creste tá muito diferente olha uma casa mano eu achei uma casa carai enchei ali não preciso de um ovelha aqui ó uma achei uma volta não volte não foge não foge eu vou pegar e vou montar a cama e vou dormir lá naquela casa toma pronto ela tem um filhinho vou ter que matar mesmo assim carai mano que lugar top olha plantação tem vaca que é isso é um monstro será que se eu bater nele não não vou colocar essa briga velho que lugar da hora mãe tem até rato um sofri dano uma cama uma cama amarela vou pegar para mim tá ligado vou pegar um baú vou pegar para mim também mano eu tô furtando a civilização aleia mano tô furtando espera que eu não inflame até que diabo é isso é diamante verde deixa eu ver aqui carai velho e aí moleque doido vai carai que medo mano me encarou será que eles vão expulsar vão me matar fazer alguma coisa olha uma mesa mano que lugar top eu vou tomar de conta daqui eu vou invadir mas só que é o seguinte eu preciso achar algo que está se pôndo só eu voltar eu precisar fazer alguma coisa para descer lá embaixo exatamente isso alguma coisa tá de noite porque assim eu quero explorar tudo eu quero pegar tudo que tem de boa aqui eu vou nessa casa aqui eu acho que eu vou adotar essa casa para mim vou entrar aqui vou botar a cama velho tem até um moedor de grama ali deixa eu botar a cama aqui e dormir mano que lugar top será que dá para fazer o que aqui eu quero que vocês me ajudem deixa eu sair daqui amanhecer o dia peguei minha cama deixa eu sair daqui deixa eu ver o que que tem aqui de bom velho velho eu não tô entendendo esses guardião olha trigo vou fazer amizade com um cavalo vou poder adotar um cavalo como é que eu faço para adotar um cavalo quero que vocês me ajudem aí também um gato simplesmente amei vou morar aqui vou construir uma mansão aqui uma fazenda ai eu tô sofrendo dano tá me matando o que é isso ai minha fome eu preciso comer como 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 eu sabia que ele sentia fome eu comer aqui tudo que eu tenho que sair daqui se eu sair daqui um cavalo cadê o capim cadê o capim cadê o capim ah não mano vou construir minha casa mesmo não tem um capim acho que é uma maçã não é que precisa deixa eu tirar aqui velho eu tô que nem barata tonta não sei o que fazer aqui tô tentando por que que eu faço me ajudem eu tenho casas tem um trigo eu tenho tudo eu tenho a minha civilização lá embaixo tem uma fazenda então preciso explorar tudo isso aqui olha tem caverna olha lá embaixo ó ó as ovelhinhas lá mano eu preciso ir lá embaixo eu preciso como é que eu faço como é que eu faço escada velho eu preciso descer lá eu preciso preciso saber o que tem lá olha se eu cair aqui já era como é que eu vou descer lá embaixo enfim galera eu não sei eu vou encerrar esse vídeo por aqui vou caçar meio de me aquietar tá ligado é eu preciso da ajuda de vocês preciso ler os comentários de vocês para saber o que que eu posso fazer aqui como faço para descer lá embaixo vamos explorar lá enfim vou deitar aqui vou salvar o jogo pronto pronto vamos salvar carregou rapaziada seguinte eu preciso descer lá embaixo eu preciso explorar o que tem lá eu preciso é fazer amizade com cavalo preciso fazer uma fazenda eu não sei vou continuar jogando quero ajuda de vocês o que que eu faço com essa civilização civilização enfim me ajudem se vocês gostaram quero a parte 2 querem ver não sei enfim eu posso postar o segundo vídeo aqui ou no canal secundário mas vou continuar jogando porque eu quero e gostei e quero jogar você entendeu velho é isso se você tiver gostado desse vídeo deixa o gostei desculpa o cenário eu não tinha cenário nenhum foi esse aqui mesmo né Minecraft mas foi isso deixa o gostei se inscreve no canal e até o próximo vídeo quando eu for invadir aquele lugar e saber o que que tem o cheiro e até o próximo vídeo ativa o sininho que depois eu volto com a saga Minecraft valeu fui e eu fui o e Legenda Adriana Zanotto